O Lê é o Porto! 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 A primeira coisa, a primeira coisa, o seu governo semestre de azul! O Lê é o Porto! 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 E dá-lhe dar o corpo, o cara é corpo E dá-lhe dar o corpo, e dá-lhe dar o corpo E dá-lhe dar o corpo, o cara é corpo E eu sou uma mulher, a mocha é guerra E eu te vejo em ser cor, a torcida é o terror E eu sou uma mulher, a mocha é guerra